Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Tanto Games, sejam bem-vindos a parte 3 da nossa série de God of War Nós passamos por muitas coisas na segunda parte, muitas lutas, com eu esquecendo de alguns comandos aqui Mas agora estou apto, estou adaptado aqui a lembrar de algumas coisas importantes Por exemplo, só que não, que eu estava esquecendo de usar na batalha e seria crucial para me ajudar Mas agora nós estamos mais atentos, vamos jogar juntos então a parte 3 Se você não for inscrito, se inscreve no canal, pois são vídeos todos os dias, Maratona de God of War aqui até zerar Nós vamos fazer aí de 2 a 3 vídeos por dia jogando o jogo até o final Então se inscreve aí, ativa o sininho, as notificações porque é muito importante e deixa o like para ajudar Agora então, vamos continuando E o like não só para ajudar, porque o YouTube entende que você quer ver mais Então o like é extremamente importante para você não perder nenhum vídeo dessa série, beleza? Aqui embaixo eu já dei uma explorada, a gente acabou de matar os caras aí que são tipo bandidos Só que morreram e viraram monstros de gelo, né? Não sei porque esses caras se transformaram em monstros, porque será, se é alguma doença, se é algum vírus Sei lá o que que é, alguma profecia Então vamos pedir para o Atreus ajudar a gente E o Atreus está triste, porque ele matou um cara pela primeira vez, ele nunca tinha matado uma pessoa, né? Então por isso que ele está triste pra caramba aí, está abalado Você está abalado, garoto Esqueça, ele teria te matado Eu sei, tive que fazer aquilo Eu sei, mas é que Então vamos para casa, garoto O quê? Desistir assim tão fácil? Ir logo no início? Espera, não Eu não vou desistir, eu consigo Só tenho que, sabe Recuperar o fôlego Pode vir Eu estou pronto Bora Subiu Quebrar uns vasos Para não perder o costume Tem algo para cá, dá para passar? Não Lá também não tem nada, então vamos continuar reto Aqui tem aqui Opa, estou ouvindo barulho aí Escute bem Para ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo A jornada é longa e implacável Não é para garotos Você deve ser um guerreiro Entendi A jornada, o caminho da montanha Continue em direção à montanha Estão gritando aí Mas antes de ver o X1, eu quero ver as coisas aqui Pega isso aqui O que tem aqui embaixo? Desculpe, mas eu vou ver o que tem aqui Calma aí Será que é para a gente ir para cá mesmo? Gente, morto aqui Dá lá mesmo? Caminho por outro? Deixa eu ver Sei lá Ah Aqui é onde estavam os inimigos que eu matei aquela hora Deve ter coisa para pegar aqui Tem as faces da magia Nova coleção As faces da magia Encontramos essa máscara assustadora Na parte mais perigosa do Vale do Rio É melhor procurar outras Alguém deve pagar bastante Hexiver por isso Se eu achar todos, a gente consegue Será que eu faltei achar no começo do jogo? Ou será que eu vou achar mais para frente isso aí? Será que eu perdi? Vamos ver, né? Aqui só era um coletável Bora Continuou Sobe aqui Agora vamos ver quem que está gritando aí Tá faltando os berros muito loucos Nada aqui Ah, olha quem é Se não é nosso amigo não Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte Ela está com medo de alguma coisa nas árvores ali Como é? Medo de coisa na árvore? Joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte Aquelas com o tronco branco Fica ali Poxa Você tinha razão Ei Você deve ser esperto Sei lá, menino Você é menino, né? Ela tem nome? Maldade Sei lá A mal-educada nunca quis saber o meu Então não perguntei Qual o seu? Brock É o cíndio Brock, né? Ei Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz Eu e meu irmão Um dos melhores Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois Tem que tomar cuidado Ou ele quebra e não tem conserto Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe Nossa, agressividade O que me diz? Tem razão Eu não acredito Vamos, garoto Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo Essa era a nossa marca antes de a gente se separar Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo Espero ver resultados Isso aí, hora do upgrade Bora Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota Mas o talento é todo meu Olha O que vai ser? Aprimorar a arma Boas vindas a esta loja de anão Aqui você pode aprimorar os seus equipamentos Ou confeccionar novos Pressione direita para o menu de aprimoramento Aprimorar a arma Broccoli deu uma chama congelada Um recurso raro Você pode usar os recursos encontrados para confeccionar e aprimorar seus equipamentos Pressione X para selecionar o machado Leviathan Os equipamentos de Kratos tem níveis de poder e atributos Aprimorar a machada aumenta o seu nível e força Contribuindo para o nível de poder e atributos gerais de Kratos O nível de poder de Kratos são exibidos aqui Pressione L3 para exibir as descrições Então eu consigo ver cada um O dano de ataques únicos pode aumentar e melhorar o rúnico Ali, né? O tempo de recarga de ataques únicos pode ser reduzido ao melhorar a recarga Cada atributo oferece diferentes benefícios de jogo Pressione L3 novamente para ocultá-los Então a força aumenta o dano causado Rúnico aumenta o dano elemental de ataques únicos Como aquela explosão que eu faço de um flash Defesa reduz o dano Vitalidade aumenta a sua saúde máxima Reduz a intensidade de reação que o Kratos toma de ataque Sorte aumenta a chance de ativação de benefícios Aumenta o ganho de XP e de dinheiro E recarga reduz o tempo de recarga desses ataques aí Que no caso do meu lá é 30 segundos Aprimorar a arma Ao aprimorar um item, o nível de poder e atributos recebidos são exibidos na carta do item E também afetam o painel de atributos de Kratos Aprimorar uma arma aumenta os atributos permanentemente Outros itens devem ser equipados para influenciar os atributos do Kratos Os recursos necessários para o aprimoramento são exibidos na parte inferior da carta do item Segure o quadrado para aprimorar o machado Então vamos aprimorá-lo com a chama congelada E o seu ataque vai de 5 para 25 Porra, melhora muito, hein Aprimoramento bem sucedido Novas habilidades estão disponíveis na ala de habilidades Ok Agora o machado está no nível 2 Encontrou a chama congelada para aprimorá-lo mais Beleza, a força aumentou muito Estava 5, mano 25 melhora bastante Aprimorar suas armas desbloqueia novas habilidades para aquisição Acesse a aba de habilidades no menu de pausa para adquiri-las Pressione esquerda para o menu de confecção Ó, peitoral de atreus Precisa de alguma coisa, menino Olha que da hora Reduz o tempo de recarga das flechas do arco de garra Disparo preciso Inimigos no ar recebem mais dano Olha, eu tenho, véi 10 mil de reacicível e 2 de aço Olha, muda totalmente a roupa dele, mano Fica amarelinha, laranjinha, sei lá O soldal tônico do caramba Aumenta o dano físico de atreus Inimigos estrangulados por atreus recebem mais dano E essa aqui Aumenta o de velocidade de recuperação de atreus contra ataques de inimigos Às vezes atreus pode encontrar pedras de saúde quando o cristo estiver Fica, nossa, isso é útil, hein Ele te curar, tá ligado? É da hora Tá, mas vamos pro cristo Mudei, mano Túnica de salteador Materiais baratos, mas resistentes É comum entre clãs de salteadores Favorece a defesa E esse aqui, mesmo preço, 5 mil cada Armadura reforçada de couro fervido Não é muito confortável, mas aumenta levemente a força É a mesma coisa É, muda, ó Muda bastante, ó Uma pra outra Essa aqui, ó De meio couro, né Essa aqui não, ó Da hora Mano, aumenta a força Pra ser diferente Porque todo mundo já viu o cristo toda hora em gameplay aqui Peladinho, né Vamos botar a roupa nele pra ver como fica Custa 5 Então Só tem essas duas disponíveis, né E a comparação Compara com o que? Ah, uma com a outra, né Essa dá 12 Fica 12 de força, é isso? Ô louco Mais ombreira é melhor Pera, eu não entendi Ah, isso aqui dá 10 de defesa E essa aqui dá 4 de defesa Mais 12 de força Porra, 10 de defesa vai bem Então vamos fazer ela pra gente ver o cristo com a armadura Isso aí impede qualquer um de te machucar Beleza Túnica de salteador Aumentou bastante minha defesa Da hora Vontade de fazer também pra ficar guardado se precisar, né Do Atreus que eu tomo caro, 10zão, velho Do Atreus que eu vou guardar um pouco mais a grana O que tem aqui? Arco de guerra Dá pra aprimorar Custa 5 Aumenta o dano das flechas E disponibiliza novas habilidades do arco de garra Para comprar com XP Então dá pra deixar mais forte a flecha E dá pra melhorar a túnica aqui, ó Custa baratinho O que que faz? Aprimore para adicionar um espaço de encantamento E aumentar a defesa Vou fazer, custa 750 só Então vai Melhorou ainda mais Ó, troféu Engenhosidade enâmica Beleza Tá, o que mais? Comprar nada Vender artefatos Ó, dá pra vender os brinquedos Eu perdi Ó, vale grana isso aqui E aí, mano Eu vendo ou eu fico? Agora eu não sei Velho, eu vou ficar por enquanto Se eu precisar de grana eu vendo Itens perdidos, tá Beleza, mano Então eu tenho 12 mil de grana Ainda não vou aprimorar o Atreus Porque eu quero ver mais coisas primeiro Mas o Kurt ficou engraçado, né Sentado com os mamilos de fora, né Todo jogo ele tá com os mamilão Então ficamos assim Olha só Olha que estranho Ficou o Kurt, cara Os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores Voltaram querendo mais Vai lá Usa esse machado Tem espaço pra mim lá atrás? Só se você não quebrar nada Vamos ver o que isso aqui é fake fight E aí, ó Já era Melhorou pra caramba Já era Nossa, tem em cima do amigo, ó Beleza Seu pai sabe mesmo matar Vai aprender a fazer isso também? Não sei Essa trilha Vai até a montanha Se você seguir a direção certa, sim Quer ver meus produtos de novo? Depende Adicionou mais produtos? Deixa eu ver Produtos 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 Do Atreus Custa 5 mil Ah, eu vou falar Fazer assim, cão só, então Machado eu já fiz Precisa do bagulho Da congelada lá Vamos fazer, vai Beleza Carinha do Atreus Melhoramos o machadinho dele Será que era só isso? Dá pra conversar com ele? Brock O que mais você quer? Por que seu irmão tem metade da sua marca? Porque eu não trabalho mais Com aquela anta dos infernos Eu não ia deixar ele usar a marca sem mim E vice-versa A única solução Foi dividir a marca no meio Metade pra cada um Acho que foi a última coisa Que a gente concordou Que é? Quer um abraço? Se manda Desculpa Beleza Caralho Dá pra interagir com o bichão? Não dá Mas beleza Da hora Dá pra falar mais? Deixa eu ver o que ele faz Tomem muito cuidado por aí Ultimamente As estradas têm mais mortos de merda Do que o normal A gente notou Você sabe de onde eles estão vindo? Vai ver? Hell ficou sem espaço Ou é o Odin inventando problema Ou eles se perderam Pergunta pra algum deles Enquanto mastiga a sua cara A gente vai se cuidar Imaginei O maluco consegue ser mais grosso que o Kratos Tá ligado? Beleza Então vamos ver como ficou aqui 25 de força Tem o toque de Hell aqui Que é o especialzinho Ainda não achei nenhuma relíquia pro meu punho Uma runa pro meu punho Pra armadura que acabou de atualizar Espaço de encantamento Eu equipei uma armadura que tem espaço pra encantamentos Encantamentos podem ser vinculados apenas em equipamentos Que contém espaços de encantamento Obviamente Os membros fornecem atributos e benefícios únicos Se serão ativados Caso o equipamento encantado estiver equipado Tá Algumas armaduras possuem até 3 espaços de encantamento Pressione o quadrado pra selecionar um dos espaços na armadura equipada Tá Espaço vazio Eu tenho algum aqui? Tem o símbolo da perseverança Selecione um encantamento pra acioná-lo O que isso faz? Dá 2 de defesa? Só isso? É, dá mais 2 de defesa Você equipou equipamento na extra armadura Mais encantamentos Podem ser encontrados explorando ou comprando nas lojas Troféu conquistado Encantado Tá Então Eu equipei aqui no meu ombro É isso? Tô em casa de salteador Ah, olha só Então você tem a ombreira Que na verdade é o peitoral e o ombro Tem Aqui o pulso O punho Que seria No caso aqui A bandagem E o cinto Então Dá pra desequipar? Deixar o corte espelado Não dá Tá bom Calma Então armaduras O que mais tem? Só tá mostrando que é novo Ah, aí ó A minha normal E a dele Dá pra eu vender a minha antiga? Deixa eu ver Tá, habilidades liberou coisas novas Uh, nível 2, ó Requer XP pra caramba Ao correr Isso, isso que eu queria, velho É um golpe pra correndo, mano Mal útil Sem sofrer dano Pra energizar o machado Olha, se você vai dando combo Sem tomar dano Ele vai energizando com gelo Da hora Ao se esquivar Pressione pra frente Pressione R1 Pra ataque rápido Com o machado Ah, se esquiva Ó, louco também, mano Nossa, tô louco pra desloquear Essas paradas Combate à distância Olha Ah, na hora que você acerta o cara E aperta triângulo Ele volta com tudo Aí você fica jogando e rejogando Da hora E a mesma coisa com Ah, e dá pra segurar Muito mais da hora também Só que custa muito caro XP milzão Preciso de muito ainda O Atreus também liberou Aumenta o dano de flecha Taxa de disparo E mais Ah, e habilidades ocultas Combate mágico Vamos ver, né Tá ok Beleza Então vamos continuar Aqui eu consigo Mas quero os outros golpes ainda Vou guardar Vamos continuar então Nossa Exploration Com o nosso coitão de armadura Aqui de onde a gente veio Aqui é um caminho, por acaso? Ou é só alguma coisa pra encontrar? Ah, nem tinha visto isso aqui Isso aqui o quê? Aqui Ah, mais um artefato das faces da magia lá São nove, né Algo pra cá Não, não, não Nada, nada, nada Não, não, não Então continua Aqui tinha vida, né Mas acho que eu nem perdi vida E aqui? Tem um caminho pra prosseguir? Ah, tem um baú só Vamos pegar Dá pra descer também Acho que é pra vir pra cá mesmo Aparentemente é Não, ah não Não é não Aqui é Nossa, onde a gente enfrentou a bruxa lá na parte 2 e tal Vou dar esse aqui pra pegar o machado Você me deixou lutando sozinho Deixei Com gente é diferente Mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar ou morrer Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora Entendi Ah, aqui é pra continuar mesmo Muito bem Então antes de prosseguir Deixa eu só ver um negócio Se não tiver nada Eu dou um cortezinho Que vocês sabem que não tem nada Deixa eu ver Vamos lá, Creitão Ok Ah, aqui é Isso que eu tô curioso Aqui Ah, aqui Ah E agora eu não sei pra onde ir Deixa eu ver uma coisa Ah, que eu queria explorar primeiro Ah, aqui ó Aqui é a campanha Prostei até a montanha Então deixa eu ver o outro lado lá Tenho certeza que tem algo bom aqui Vamos lá Ali mostrou que continua a campanha Então deixa eu ver o que tem pra cá Beleza Vamos lá Vai Ah, só volta pra cá essa porra Só isso Voltamos pra cá Volta lá Dá um quartinho e volta pro portão Vai Beleza Agora sim Vamos lá Lugar bem bonito Bem de boa Eita, mano Acho que dá pra passar por aqui Olha só E aí Aquilo parece interessante E aqui Oxe, como é que eu pego isso, velho Hum Aí, ó Vou pegar aqui Um baúzinho De pinta Um túmulo, na verdade, né Beleza Aí, aço Esse aço é bom pra upgrade Tá, e agora Ah, isso aqui gira Ai, você congela Entendi Então De novo Mais uma Outra Mais uma Agora que eu vi que isso aí eu penso Aí, vamos embora, moleque Vamos embora Espera Ah, isso aqui pariu Caralho Agora me fodeu Vai Pegou Isso, aproveita Vai Não dá pra abrir? Parece que não Em briga, não Então Pegou ele Aí Mas inimigos À esquerda Não dá Atacando Não dá Ah, acertou, velho O moleque lá Nossa, ele me acertou Lá da PQP, mano Espera aí Beleza Beleza Desporta Pronto Caramba, não para de vir, mano Ah O que se eu fizer só assim? Aí ele morre? Vamos ver Falou, velho É nóis É nóis Até um outro dia Vamos ver Hahahaha Era mais fácil ter feito isso Até o moleque riu Ai, ai Tá aí aqui Hum, é isso que é o foda Caramba Caramba Você tem isso aqui Ai Não, não erra não Vai Vai Caramba Ai, não foi Aê O que tem ali? Você não cansa? Ai Porra Fui só chegar perto A ver se dá para apertar Algum botão Acabei tomando Na tarraqueta aqui O baú agora não te abre Hum Olha o que tem aqui, velho E aí, mano Como que eu faço Para subir ali? Será que a gente vai dar a volta Por cima Ali? Hum Acho que talvez, hein Vamos ver Hum Tem um Vamos ver Acho que isso é alguma coisa Vamos ver Vamos ver Se vai dar rolar Isso que eu estou pensando aqui Vamos, desce Vai Demora Demora Aê 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 Eu não vou nos deixar morrer Agora tem que encontrar Essas bagulhinhas Tem um aqui em cima Não é que eu acerto Tem que achar os outros agora Pode ser um pouco osso Deixa eu ver Ah, tem um aqui Opa, errei Mal de mira Aí deu E aqui Ah, e o terceiro aqui Já é Tem inimigo Ou não Ah não Barulhinho Beleza Chama nossa vida Agora, hein Conseguimos melhorar Já era moleque Lindário Ah não Esse aqui é outro Frasco de hidromel sangrento Você encontrou um dos três fracos de hidromel sangrento Necessário para aumentar sua fúria Me trolou Hidromel sangrento é uma bebida rara que intensifica a fúria Encontra os nove frascos espalhados pelo mundo e baús trancados com magia A cada três você aumenta a fúria Beleza Assim como o de vida lá Que é a maçã É para continuar para lá Acho que para lá é o objetivo Se o Atreus está ali é para lá o objetivo Vamos ver o que tem para cá É só para voltar? É só para voltar mesmo Então vamos continuar Já peguei os baús tudo Dá para a gente vazar Não tem nada mais para cima para eu ter que subir não, né? Não Então vamos lá Pulou Partiu Mais um artefato lá Da magia Vamos subir Como é aquela seninha dele correndo no trailer lá? Uau Eu nunca cheguei tão perto de uma montanha E tão grande Queria que a mamãe visse isso Toda hora ele tenta tocar o moleque e não consegue Vem, garoto Beleu, beleu Coisa para cá Mais uma das faces lá Vai ficar aparentemente não dá para ir Então vamos continuar Ei, olha aquilo O que é isso? Garoto Olha Olha Tem runas escritas na lateral O que diz nelas? Como somos Nós dois Nós três Sozinho Eu nunca serei Um enigma Hum Pode ter uma pista por aqui Como somos Nós dois Nós três Nunca esquecerei É isso E ali Acho que aqueles anéis deviam estar girando Exato Vamos causar isso aqui Não Alguma coisa não dá para girar Ali Dá para girar De boa Os anéis estão girando Pode voltar Ai, ai Dá para ver o do meio Ali Ah, mano Caraca Mas e aí Como é que eu vou parar os três certo aqui Dá para parar um Ah, nossa Agora entendi, velho Tem que fazer um simbolão muito louco aqui Esse aqui vai ser assim, hein Ó Acho que nem do nada Caramba, mano Ó Ah, entendi, ó Vamos ver É assim? É assim Isso Agora entendi Falta a última aqui, ó Do primeiro, ó Agora você espera a gira certo E ele vai encaixar? Ah, eu tenho que soltar para ele encaixar aí Então deixa eu rolar de novo Assim que chegar Eu solto ele encaixa Pera, vamos lá Girou Mais um Aí Foi Aê, ó É isso Tem runas Garoto O que aquelas runas dizem? Ah É Família Não é uma pista É a resposta O que Sozinho eu nunca serei Né? Use sua faca para desenhar as runas na areia Sério? Kinslow Aconteceu algo Caramba Deu certo E aí O objetivo é para ir? Deixa eu ver Não sei, hein O que tem para cá? Acho que ali não tem nada para subir aqui, não É, não tem nada Então dá para a gente continuar de boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tem Vai, moleque, à frente Que eu estou ansioso Eu estou ansioso para ver Sai Eu não tenho conhecido o Brock Mas Sair desse lugar é melhor ainda Isso já ficou para trás Pode ir o caminho certo e errado Queimou o labirinto da freula Tá Ah, quer filminho, não Volta, volta Eu quero ver outras coisas também Garoto As pecadas Um Um javali? Não sei Mas vou achar Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas Tem um bagulho aqui Tem um lugar para subir Que deve ter algum baúzão muito louco Vamos ver Aqui Subiu Aqui, ó Eita Ah, mas é um fefato lá Só isso? Isso aqui O que é essa ruininha aqui? Olha Para cima, para baixo O que é isso, velho? Olha, tem aqui também Tem vários símbolos aqui, mano Vem lá Bora Se você acha que é um javali Provavelmente é um monstro arrancador de cabeça É assim que acontece nesses jogos O que eu falei? Agora lascou, hein Prepare-se Prena a doll Agora o certo flecha Filho da mãe Cadê os caras tirando o fechinho? Sai 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 Nossa, tomei, velho Nossa, perdi muita vida, velho Tem que sair daqui Ah Aí Pera Nossa, filho da mãe, mano Nossa, tem um monte de cara aqui, velho Ele tem vida Vai, 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 Kurtz Vai, 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 vai Aí, encheu tudo Não, moleque Sai com os caras Isso Nossa, velho Vai, dá licença Isso Isso Sai, sai Pega o cara Aí Tá vindo doidão Cansou Vai, garoto Sai com ele Dois Três Quatro Isso Dois Sai da frente Vai ficar doidão Na forma doidão Vai ficar só assim, ó Aí Cansou Vai Isso já era Faleceu, irmão Faleceu Faleceu Nossa senhora Top inicial Massa, mano Então L1 Mais R2 Quanto tempo? 60 segundos, cara Então é forte Ele dá um ataque total de gelo Congela geral ao redor Equipa Massa 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 Belê 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 Grana e mais um Tudo um pouco Bauzão irado O que diz Norn O destino Ele não traz nada de bom Certo Será que ele acende de novo? Não Tem que achar os outros Ali O outro tá onde? É, ele acende, ó Tem que achar os três E fazer rápido Então Vamos ver se o moleque Consegue Subir aqui Vai, garoto Cadê? Ah Agora vai Já vou Solta a cordinha lá, meu Manda bala Manda bala Só o fricote fuçar aqui Ah, tem um ali, ó Achei o outro Tá ali em cima Então a gente faz assim, ó Corre Vai, Quirtz Vai, Quirtz Vai, Quirtz Vai, Quirtz Vai, Quirtz Maçã Oh, yeah Maçã 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 A gente encontrou três maçãs Pra aumentar a saúde máxima Só a saúde aumentou Uhul Vai, filhão Aumentou pra caramba Aumentou 50% Aqui é o objetivo, né Ou não Agora eu não sei Por que o moleque desceu lá Vamos ver Foda que às vezes é difícil saber pra onde que é o objetivo, velho Eu quero procurar, ver coisa nova e tal Vamos ver, sobe Ah, tem coisa pra ele ler ali, ó Garoto Oi, lê lá Hã Interessante Acho melhor anotar isso Massa Conhecimento adicionado Oração a Odin Aceite nosso sacrifício, poderoso pai de todos E livre Midgard da caçada selvagem de Hel Odin, o mais sábio, cujo sopro deu a vida a Aski e Embla Pioneiros do nosso povo, imploramos por sua proteção Envie suas nobres valquírias e elimine os mortos vivos Envie seus nobres filhos Thor e Baldur para nossa proteção Envie os dragões para consumirem a horda frígida Salve nossas almas para que possamos servi-lo eternamente Acho que o Odin não recebeu a mensagem Ou não se importou Isso aí foi comentário do Atreus Então, era só isso Desceu Vamos continuar A gente veio dali, né? O que tem pra cá, então? Só um baúzinho Fechou Hum É só o baúzinho mesmo Então, continuou E aqui Acho que é ali que continua, hein? Tem cara, o caminho estreito e tal Ou não? Não, só Hacksilver Só isso Vambora Agora sim Então é pela caverna mesmo Partiu Partiu o caverna Garoto Posso ouvir o animal adiante Sabia que era um javali Javali ele erra a flecha Prepare-se para atirar Lembra, puxa até o peito Pele de javali é grossa Ah, vou eu Mas Eu acertei, não foi? Fiz o que você disse E parece que kikou O javali é mágico? Hum O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim Vá atrás dele God of caça do filho Vai Caça mais um, né? Fique atento Mais daquela gente? É diferente Hum Vamos ver Vai dar merda Vai dar merda Pegou Tem uns corpos Daquelas coisas mortas Estranhas Descordos de direita Até aqui Nossa Dói até em mim Tá ligado? Aqui Rexilver Bele Mais nada Aqui atrás tem algo Não Aqui tem coisa Mas o artefato As faces da magia Faltam três, hein? Será que eu vou achar tudo? Vamos aqui Só fumacinha Eita, não Isso é isso? Oh, oh, oh Nossa, o cara nem avisou Pelo da mãe Você nem me avisa Que você tá chegando Pega aqui, relax Pega Ferrou Filho da mãe O cara saiu detonando tudo Tá aqui Ele passou por baixo Tá trabalhando Eu consigo Pega o que vem, moleque Mão firme Relaxar Foco na precisão Isso Vá atrás dele Ele deixou caiafado Moleque Ah, moleque Vai tomar uma vanha de pau Já sumiu Eita, porra Chegamos em Silent Hill Cadê você? Rápido, vai Ih, rapaz O que virou no labirinto Cadê o moleque? Atreus Ele ficou mais devagar Me espere, garoto Vai Vai O que, mano? O moleque sumiu agora Atreus Pode contestar Nem eu sei Será que eu estou na lagoinha? Caramba, mano O que você fez? O que é isso? Atreus Corre, pois Corre, pois Corre Não sabia que ele tinha a dona Não tem É meu amigo É, mina lá O garoto seguiu meus órgãos Então me ajude Segure aqui Segure E está perdendo sangue O joão da espécie no reino E vocês atacam Queriam comer? Tiro ao alvo Tiro ao alvo? Eu Eu sinto muito Mantenha a pressão A culpa é minha Não fiquei de olho Ele vai morrer? Eu não vou deixar Você A flecha rompeu Um canal dentro dele Ache as pontas E segure bem Comece pela esquerda Pegue E segure O lado direito Segure bem Isso Reúna as duas Deixe alinhadas Zuna Foca Você é uma bruxa Não consigo terminar aqui Minha casa é depois daquelas árvores Você leva ele Ele não pode morrer Ótimo Ele parece estável E calmo Por enquanto Por aqui Nézica Não é bagulho Legal Vou carregar um Javali aqui Suave Olha que lugar da hora Esse arco é meio grande pra você Não acha? Minha mãe que fez Diz que melhora conforme eu crescer Nunca vi você nesse bosque Ela deve sentir sua falta Com você longe de casa Ela Ela morreu Estamos levando as cinzas dela Até o pico mais alto Cinzas? Foi o último desejo dela Garoto Eu Sinto muito Pela sua perda Nós aqui com o javali Chegamos Você mora em uma árvore? Você mora em uma árvore? Moro abaixo dela Emily Olha Tudo bem Caralho Você é uma tartaruga? Queria ser uma árvore no casco? Tá ligado? Que irado Caralho É amigável Garoto Ele é manso Eu garanto Caralho Que da hora Caralho Ele não vai ferir ninguém É garoto Bora Não é a casa da mina Ficando um bicho Rápido Rápido Coloque ele no símbolo Segure firme Mora sozinho? É melhor assim É Meu pai também não gosta de gente Garoto Você Não gosta? Segure firme Antes que ele se machuque Ótimo Calma Descanse Preciso de duas coisas Uma raiz vermelha Cresce atrás da casa Você traz um pouco O que mais? Eu Sei que você é um deus Não deste reino Mas não há dúvidas Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza E a dele Isso não te interessa Os deuses daqui Não gostam muito de forasteiros Acredite Eu sei Quando acharem você E vão achar Vai ser difícil O garoto vai querer respostas Isso é problema meu Seja lá o que você esconde Não pode protegê-lo pra sempre Mas tem razão Não me interessa Também preciso de flor de agrião Pode ir? Uma flor de pétalas brancas No jardim Só um pouco Certo God of Colheita Bom, galera Então a gente vai fazer a colheita No próximo vídeo Vamos ficando por aqui 50 minutos já Bom, essa foi a parte 3 Espero que tenham curtido Pelo menos conhecemos Essa mulher misteriosa Não sabemos os nomes dela ainda Mas ela sabe que nós somos deus Na verdade E nós vimos que Aquele cara Não sei se é um deus Mas que ele é poderoso Igual um deus ele é E não gostam de forasteiros aqui Enfim Vamos pra parte 4 agora No próximo vídeo Então se inscreve Fala na boca Eu tô falando com meus inscritos Tô falando Se inscreve aí no canal Pra não perder os próximos vídeos Vamos pra parte 4 agora Ativa as notificações Aí o sininho Pra você não perder E deixa o like Porque o YouTube entende Que você quer ver Tá certo? Parte 4 chegando em breve aí Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Estão do Game 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 E aqui foi o Estão do Game